E aí, pessoal! Bem-vindos ao Cozinhando com Moretti! Hoje, mais uma receita especial. Hoje vai para Mara Grazielli, de Contagem, Minas Gerais. Hoje nós vamos fazer um escondidinho de frango, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, ativar o sininho de notificação, dar um like nos nossos vídeos e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim, nós vamos começar a nossa receita. Então, vamos aos nossos ingredientes. 1,5 kg de batata inglesa. 1 kg de peito de frango. 300 ml de leite. 1 tomate grande, picadinho, sem semente. 1 cabeça de alho, picadinha. 150 gramas de azeitona, picadinha. 300 gramas de mussarela raladinha. 1 caixinha de creme de leite. 100 gramas de palmito, picado em rodelas. 1 cebola grande, picadinha. 1,5 pimentão, picadinha. 150 ml de azeite. 2 colheres de sopa de manteiga. 1 suco de limão. 1 colheres de sopa de páprica defumada. 2 colheres de sopa de páprica defumada. 2 colheres de sopa de páprica defumada. 2 colheres de sopa de páprica defumada. 100 litro verde. Français, a gosto. Pimenta do reino moída a gosto Água para o cozimento do frango Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos colocar as batatas para cozinhar Porque enquanto ela vai cozinhando, nós vamos preparando o restante dos nossos ingredientes Então nós vamos, aqui eu já deixei a batata já descascada, picada Porque eu vou cozinhar em panela Mas você pode cozinhar ela inteira, em panela de pressão, fique a critério de cada um Então vamos lá, já deixei uma panela ao fogo com água fervente Aqui nós vamos acrescentar uma quantidade generosa de sal Vamos colocar as nossas batatas Vamos colocar aos poucos E quando ela estiver cozidinha Porque ela tem que estar bem macinha Porque nós vamos espremer Porque eu vou fazer o purê com ela Ok? Então aqui, nós vamos deixar as batatas cozinhando Enquanto isso nós vamos continuar a nossa receita Agora nós vamos temperar o nosso frango Aqui eu tenho um quilo de peito de frango, já está lavado Já tirei toda a gosminha, já tirei a gordura Agora nós vamos colocar suco de um limão Aqui ele vai marinar Vamos colocar uma pimenta do reino Vamos colocar sal E aqui nós vamos mexer um pouquinho Para absorver os temperos Vamos acrescentar um pouco de pápica defumada Aqui você poderia estar utilizando uma pápica picante Poderia Aí é critério de cada um Ok? E vamos deixar marinando durante uns 10 minutinhos E voltamos com a nossa receita Vamos lá! Então pessoal Passados os 10 minutos que nós deixamos o nosso frango marinando Nós vamos colocar na nossa panela de pressão azeite Suficiente para a gente dourar o nosso frango Vamos colocar um pouco de cebola O que é o restante nós vamos fazer o recheio Vamos colocar aqui do frango Vamos colocar aqui também Um pouco do alho Vamos colocar um pouco do nosso pinetão Isso aqui é tudo para dar sabor E já podemos colocar O nosso frango E aqui nós vamos deixar o nosso frango dourando Junto com a cebola O alho E o pimentão Aí nós vamos deixá-lo aqui dourando um pouquinho Ok? Aí nós voltamos Vamos lá! Então pessoal Nosso frango já está douradinho Maravilha! Então agora nós vamos acrescentar As folhas de louro As duas folhinhas de louro Uma pitadinha de noz moscada E vamos acrescentar A nossa água Para começar a fazer o cozimento do nosso frango E aqui nós vamos aguardar De 20 a 30 minutos Com 20 minutos nós vamos destampar E ver a consistência Se já está desmanchando Se não estiver Mais 10 minutinhos Quando estiver bem macio O nosso frango A ponto de desfiar Aí nós tiramos Ok? Então vamos lá! Então pessoal Passados uns 30 minutos Vamos ver o ponto da nossa batata Vamos pegar uma batata Olha aqui ó Cozidinha Então esse é o ponto desejado Agora o que nós vamos fazer Escorrer essa água E voltamos Já espremendo Todas essas batatas Então vamos lá! Então pessoal Batatas escorridas Agora Utilizaremos um espremedor de batatas Vamos pegando As batatas com uma escumadeira Vamos colocar No nosso espremedor E em uma outra vasilha Nós vamos espremendo Agora pessoal Quando terminarmos De espremer todas as batatas Nós voltamos Então vamos lá! Então pessoal A nossa batata Já está Espremida Olha aí Que maravilha Aqui eu usei Um aparelho Para Espremer a batata Mas você pode usar O garfo Da maneira que você quiser Tá bom pessoal? E também O nosso frango Já ficou cozido Observem Ó Cozidinho ó Já está desmanchando ó Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos desfiar Esse frango Reservar Esse caldo Que nós utilizaremos Ele também No preparo Do nosso recheio E voltaremos Vamos lá! Então pessoal Agora nós vamos Iniciar O preparo Do nosso purê Então já vamos Colocar Um fio de azeite Na nossa panela Vamos colocar A nossa manteiga Eu estou usando Manteiga Tá pessoal? Mas vocês podem Estar utilizando Margarina Mas eu não aconselho Muito margarina não Ok? Manteiga Mais saudável Do que margarina Então vamos lá Já colocamos A manteiga Agora vamos Colocar A nossa batata Ó Esprimidinha Ó Vamos colocá-la Toda Olha que maravilha Pessoal Agora vamos Mexer Pra absorver O sabor Da manteiga Olha que maravilha Purê Muito fácil De fazer Ó Muito prático Já vamos Colocar Uma pitada De sal Vamos colocar Uma pitada De noz Moscada Pra dar um Sabor especial Ok? E aqui agora Nós já vamos Começar A colocar O nosso leite Vamos mexer Pra encontrar Todos os temperos Vamos colocar O leite Aos poucos Ó Vamos mexendo Vai dar A nossa liga Do nosso purê Ó Olha como que absorve Rápido o leite Ó Vamos misturando Olha que maravilha Pessoal Olha como que já Tomou forma Como que já mudou A consistência Do nosso purê Observe Que maravilha Agora vamos mexer Um pouquinho Já podemos acrescentar Aqui Nosso creme De leite Ó Que ele vai dar Cremosidade Na nossa receita Ó Olha que maravilha Agora vamos mexer Bem Nosso purê Daqui a pouco Nós vamos corrigir O ponto do sal Nós acrescentamos Leite Acrescentamos O creme de leite Ó Observem que nós podemos Colocar mais um pouquinho De leite Ó Porque ele está Bem grossinho ainda Então vamos colocar Mais leite Foi todo o leite Que nós Colocamos na descrição Do vídeo Informando no início Os 300 ml De leite Ó Olha que maravilha Pessoal Agora Nós vamos provar O ponto Do nosso sal Com uma colher Ó Que maravilha Vamos corrigir Um pouquinho O sal Podemos colocar Uma pimentinha Do reino Ó Aí é a gosto Tá pessoal Vamos mexer Ó E aí tá pronto O nosso purê Agora Nós vamos Iniciar O preparo Do nosso recheio Ok Então Vamos reservar O nosso purê E vamos iniciar O recheio Do nosso Escondidinho Vamos lá Então pessoal Frango desfiado Agora é início Da nossa Do nosso recheio Então Já deixei Uma panela Ao fogo Vamos já Acrescentar O nosso azeite Ó Um fio generoso De azeite Agora nós vamos Colocar A nossa cebola Pra dourar Que é uma maravilha Juntos Já vamos colocar O nosso alho Picadinho Olha que maravilha Que tal E aqui nós vamos Deixar dourar Ó O alho A cebola Que maravilha Porque aqui nós vamos Refogar O nosso frango Então já podemos Colocar também O nosso pimentão Ó Pra dar um sabor Com toque Na nossa receita Ok Olha que maravilha Pessoal Olha Que aroma Maravilhoso Aqui agora Nós já podemos Colocar O nosso frango Ó Deciadinho Ele eu desfiei Na panela de pressão Tirei aquele caldo Voltei o frango E sacudir a panela Até ele desfiar Bastante Olha que maravilha Pessoal Olha que maravilha Agora vamos Misturar 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 Bem Com todos os ingredientes O nosso recheio Ele não deve ficar Molhado Com caldo Porque vai dar errado A nossa receita Então ele tem que estar Mais sequinho Ok Nós vamos colocando Os demais ingredientes Aqui nós vamos Colocar Azeitonas Azeitonas Combina Com escudinho Com frango Olha que maravilha Pessoal Vamos misturar Alguns pedacinhos De frango Aqui A gente vai desfiando Ele Com a colher Olha que maravilha É uma maravilha Essa receita Ó Agora podemos colocar Uma pitada De sal Vamos colocar A nossa páprica Pra dar um Um sabor E uma cor especial A nossa receita Ó Vamos misturando Se você quiser Usar um coloral É a vontade Também Ok Mas eu gosto De uma páprica Pra determinadas Receitas Olha que maravilha Pessoal Podemos colocar Uma pimentinha Do reino Misturando Podemos ver Todos os sabores Olha que maravilha Podemos acrescentar O tomate O tomate Que é sem semente Porque eu não quero Caldo desse tomate Eu não quero Que dê água Ok Olha que maravilha E agora pessoal Pra dar um Deixar ele Vamos falar assim Suculento Nós vamos colocar Um pouco Daquele caldo Do cozimento Do frango Ó Vamos colocar Um pouco Ó Vamos colocando Aos poucos E vamos ver Misturando E ver se é a necessidade De colocar mais Porque eu não quero Encharcado Eu não quero Molho Eu quero Um frango Para recheio Do estuvidinho Ó Olha que maravilha E também ajuda No sabor Do nosso recheio Podemos colocar Mais um pouco Né Ó Observe que ele tá Sequinho Ainda Vamos lá Ó Agora tá bom Agora vamos Misturar Olha que suculência Pessoal Da nossa receita Agora pra finalizarmos Vamos colocar O nosso palmito Ó E vamos misturar O palmito é adicional Também Tá pessoal Olha que maravilha Olha que maravilha Pessoal Agora É hora De provarmos O ponto Do tempero Do nosso frango Vamos lá Ó Que maravilha Só acertar um pouquinho O ponto do sal Mexer mais um pouquinho O sabor da pápica Deu um toque especial Na nossa receita Com uma maravilha A carne tá suculenta Agora pessoal O que que nós vamos fazer Apagar o nosso fogo E voltamos Montando O nosso escondidinho Vamos lá Então pessoal Hora de prepararmos O nosso escondidinho Então como que nós vamos fazer Primeiro Nós vamos vir com uma camada De purê Ó Vamos colocar o purê aqui E vamos Abrindo A camada Que nós vamos estar forrando Nosso marinex Ó Vamos forrando direitinho Pra ficar bem acabado Né Fica bonito Olha que maravilha Uma espátula Uma colher Que você tiver Que você tiver Em casa Pra dar esse acabamento Ó Agora Vamos colocar recheio Ó Vamos colocar o frango Uma camada generosa Olha que maravilha pessoal Aqui eu estou utilizando O marinex Médio Que vai caber Todos os nossos ingredientes Pessoal Mais um aroma Maravilhoso Ó Uma arte Né pessoal Olha aí Mara Que maravilha Ó Olha aí pessoal Olha Um sabor Maravilhoso Desse recheio Ó Ó Vamos dar uma Acabada Agora vamos com uma camada De purê Mais uma camada De purê Ó Vamos colocar o purê E vamos Abri-lo Ó Maravilha Pessoal Fazendo o acabamento Nas bordas Culinária Ela é uma arte Nós temos que Ir com tranquilidade Cozinhar com tranquilidade Que aí o resultado Da nossa receita É sempre maravilhoso Para quem está começando A culinária Agora É uma maravilha É uma Higiene Higiene Mental É uma maravilha Olha aí Vamos fechar Vamos fechar Mais essa camada E vamos Acrescentar Mais uma camada De frango Ó Olha aí Olha aí Pessoal É uma Maravilha Uma camada Generosa De frango Ah e lembrando Eu já deixei o forno Pré-aquecendo A 180 graus Porque acabando aqui Nós vamos Gratinar Essa maravilha De receita 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 solicitada Por Mara Graziele De Contagem Minas Gerais Ó Pessoal É uma receita Prática Para o dia a dia Que é Fácil De fazer Com ingredientes Baratos Em conta Olha Olha Pessoal Aqui nós vamos Colocando Todo O frango Olha Que maravilha Olha Olha Pessoal Ó A conta Do recheio Para a nossa De nosso Escudidinho Agora A última Camada Do purê Ó Vamos abrindo O purê Ó Aí nós vamos Passando Leve Ó E vamos Espalhando Ó Olha Que maravilha Pessoal Essa quantidade É a conta De um Pirex De um Médio Que fica Uma maravilha Ó Ó Agora Espalhar Ó Fazendo Acabamento Ó Ó Preenchendo As laterais Ó Fechando Os buraquinhos Aqui ó Que ainda Falta Ó Agora O que nós vamos Fazer Acrescentar Nós vamos Acrescentar Agora Olha aqui Pessoal Que maravilha Ó Nós vamos Acrescentar Nossa Essa mussarela Que eu já deixei Raladinha Ó Olha aí Pessoal Vamos Espalhando A mussarela Toda Toda Ó Olha Pessoal Que maravilha Agora Agora Pessoal O que nós vamos Fazer Nós vamos Levar Nossa Receita Ao Forno A 180 A 180 Graus Durante 20 minutos Para gratinar Aí A gente volta Com o resultado Da nossa receita Vamos lá Então Pessoal Prato Preparado Olha Que maravilha Olha Que escudidinho Maravilhoso Olha Que maravilha A mussarela Gratinada Agora Aquela melhor hora A hora De degustarmos A nossa receita Ó Vamos tirar Um Um pouco Do nosso Escudidinho Ó Que maravilha Ó Olha Pessoal Que suculência Ó Ó Olha Pessoal Que maravilha Agora Aquela melhor hora A hora De degustarmos A nossa receita Vamos lá Olha Olha Mara Que maravilha De receita Ó Que maravilha Que bom apetite Então pessoal Mara Grazielli O que acharam Da nossa receita Uma receita fácil Prático E rápido De fazer Fica mais essa dica Do Cozinhando com Moretti Mas antes Mas antes de terminarmos Inscreva-se Nosso canal Você que não é inscrito Deixe seu like Curta os nossos vídeos Que é muito importante Compartilhe E nos sigam no Facebook No Instagram E no Twitter Ok? Muito obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau